O que é que normalmente costuma acontecer? Aqui nesta área, tu tens ideias até dizer chega, ok? Há aqui grande capacidade mental, grande capacidade de expressividade, mas às vezes também existe uma certa dispersão. Ficas ali a beijar a maionese, quero isto, mas também quero aquilo, vou para ali, mas também vou para lá, ok? Muitas ideias, negócios e coisas assim, mas poderes levar avante e ter resultados normalmente custa mais um bocadinho, ok? Até porque muitas vezes vai fartar e vai escolher a próxima grande cena e acabas por deixar ficar as coisas incompletas para trás, ok? Quando esta lua aparece por aqui, isto tudo vai estar mais forte do que o normal, por isso podes mesmo sentir aqui muito desfoque e muita necessidade de trazeres um bocado mais de pés no chão e de entenderes o que é que tu podes fazer com as ideias todas que tu tens. Eu vou te dar um conselho que é uma de cada vez, tá? Uma de cada vez. Se tu conseguires apontar todas as tuas ideias em pés, em algum dossiê que possas guardar e depois aos poucos for expondo em prática, vais ver melhor os resultados do que se quiseres começar logo, tudo de uma vez e depois não tiveres capacidade para dar conta da situação, ok? Então insiste mais um bocado, foca-te bem, prioriza o que é que é realmente importante, principalmente no que toca aos teus investimentos e atenção que investir não é só dinheiro, também pode ser investir o teu tempo, investir as tuas qualidades, investir a tua energia, ok? Então mesmo, muito importante que tu estejas ali bem focado em entender para onde é que tu deves ir e sabendo que não estás a perder oportunidades, ok? Não é porque não estás a fazer tudo ao mesmo tempo que estás a perder oportunidades, não. Vais fazendo, vais vendo resultados. Vais fazendo, vais vendo resultados e vais andando para a frente. Se não está a acontecer tudo naquela hora, é porque não é possível fazer tudo naquela hora, ok? Vai fazendo, vai vendo resultados e vais continuando a fazer e vais continuando a ter resultados. Devagarinho, aos poucos, tu faz ver que as coisas todas funcionam, só precisas é de ter alguma calma. Esta fase agora é muito boa para criares aqui um plano de ação, porque até ao dia 3 de junho o Mercúrio está retrógrado, mas não é bom propriamente para nós agirmos, ok? Mas como a partir do dia 3 esta lua nova estará encrescente, será bom então para tomar as tuas iniciativas a partir deste tal 3 de junho, ok? Vou tirar aqui uma carta do Oráculo da Estroca de Mães, só para vermos qual será a tua energia agora durante este 30 de maio. Um dos meus caros amigos escorpião. Ora, gêmeos, estás a ver? Não preciso dizer mais nada, foi exatamente tudo aquilo que eu disse até agora. Foca-te, ok? Muita energia mental, muito tic-tac aqui, tic-tac, 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 portanto às vezes pode haver aqui uma certa dispersão da tua parte. Como falávamos há bocado em relação a questões ligadas com finanças e investimentos, é muito importante que estejas com os pés bem assentos na terra, bem focada para tirar a partir das experiências que te vão aparecendo, ok? E se tu tiveres várias ideias ao mesmo tempo, várias propostas ao mesmo tempo, lembra-te sempre, isto só está a acontecer porque tu não estás focado. Se estivesses focado, só terias uma coisa que era a coisa importante e acerta para ti, ok? Portanto, calma, relaxa, dá uma volta na natureza, faz uns exercícios mentais, sei lá, faz uns... Pode ser palavras cruzadas, pode ser origami, sudoku, o que tu quiseres, me interessa que faças alguma coisa para manter o teu cérebro ali um bocadinho mais estável e calmo, para tu, quando olhares novamente para a situação, vais ver como a maior parte das propostas aparece e fica só aquilo que é realmente importante para ti, ok? Mesmo assim, vou também tirar uma carta dos planetas, só para termos aqui uma última noção em relação à tua energia e aconselho para, meus amigos, escopião, dia 30 de maio. Ora, organiza-te, ok? É muito importante. Cria a tua organização e o teu planeamento, porque realmente existe um foco enorme, existe uma capacidade mental enorme dentro de ti, mas precisas trabalhar o foco, ok? Portanto, focante significa que vais organizar, planear, estruturar, vais criar, mesmo até escrito no papel, é assim que eu quero fazer, vou fazer assim, tá, 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 de maneira a que tu consigas ter mais resultados, principalmente nas questões ligadas com os teus investimentos, ok? Não esqueças isto. E não esqueças também de passar por aqui no dia 6 do 6, vamos estar a comemorar a abertura do portal e, portanto, eu tenho aqui uma live espetacular que estou a preparar para ti, tenho a certeza que vais adorar. Passa por aqui então, 6 do 6, às 9 horas da noite, hora de Portugal, aqui no meu canal do YouTube. Passa por aqui no meu canal do YouTube. Passa por aqui no meu canal do YouTube. Passa por aqui no meu canal do YouTube. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL